O crime aconteceu neste condomínio residencial, que fica localizado no bairro Vicente Fialho, em São Luís. Segundo relatos de vizinhos, que preferiram não gravar a entrevista, foi possível ouvir pelo menos 10 disparos. O delegado Jeffrey Furtado, da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa, para onde o policial, identificado como Eduardo Nunes, foi levado, foi quem forneceu as primeiras informações. Aparentemente, através das primeiras informações, da análise da cena do crime, foi um crime passional. No caso, a vítima estaria com uma outra pessoa dentro do quarto, quando foi flagrada pelo seu cônjuge. E aí teria havido, culminando com o homicídio das duas pessoas que estavam dentro do quarto, do apartamento. Foram mortos instantaneamente, dentro do apartamento, dentro do quarto. Do casal. Na verdade, a polícia militar chegou no local, lá no apartamento, no condomínio, e essa pessoa ainda estava no interior do apartamento. E aí, ela foi presa, foi dada a voz de prisão, e em seguida foi encaminhada até aqui à Superintendência, no plantão, juntamente com arma de fogo usada, na prática dos dois homicídios, e agora está sendo tomada as providências legais. No caso, está sendo autuada em flagrante. O primeiro a ser ouvido foi a testemunha ocular, que, segundo informações, seria um amigo do rapaz que foi morto. Em seguida, os dois policiais que foram acionados para a ocorrência. Na verdade, nós ouvimos o condutor e algumas testemunhas. Ainda não ouvimos o conduzido, né? Então, só depois que a gente poderá falar alguma coisa a respeito da versão dada por ele, o motivo que levou a fazer aquilo. Testemunha ocular que estava dentro do apartamento. E haviam outras pessoas dentro do apartamento? Mais uma pessoa. A nossa equipe tentou contato com familiares e com o advogado de Eduardo, que estavam na delegacia. Mas ninguém quis gravar a entrevista.